Cauê, tamanhos grandes, masculino até os 70, feminino até os 60, com muita variedade pra você. Roupas de festa, roupa pro dia a dia, pra arrasar num coquetel e até mesmo pra você passear à vontade. Uma camisete como essa? R$ 28,00. E tem várias cores, não é, Eliana? Isso, preço muito bom também nos produtos masculinos, muita variedade. Camiseta R$ 13,00. Essa camiseta só R$ 13,00? Só R$ 13,00. E você encontra em Santo Amaro, Presta da Árvore, Santana, Lapa, Tatuapé, Pinheiros, Bom Retiro e Paraíso. Telefone? 383-621-44. É Cauê, tamanhos grandes, é aqui. Em quantas vezes? Quatro vezes sem juros. Vem pra cá.